Adivinhe o peso? O Jonas estava escolhendo legumes para preparar o almoço. Ele comprou uma sacola de cenouras quando um homem se aproximou dele e disse Senhor, não tenho dinheiro aqui comigo, mas preciso muito dessas cenouras. Vamos fazer uma aposta? Se eu escrever o peso exato das suas cenouras neste papel, você as dará pra mim. Se eu errar, te dou meu relógio. O Jonas concordou, pensando que a chance daquele estranho adivinhar o peso das cenouras era mínima. O cara misterioso rabiscou alguma coisa no papel e o entregou ao Jonas, que assim que o leu, entregou a sacola de cenouras para ele. O que o homem escreveu? O peso exato das suas cenouras. Ele fez exatamente o que disse que faria. Será que ele vai ganhar o jogo? O Marcos estava visitando uma loja de jogos que estava sendo inaugurada em seu bairro. Naquele dia, os funcionários estavam distribuindo jogos gratuitos para os clientes que respondessem suas perguntas corretamente. Então, o Marcos entrou na fila e esperou ansiosamente para ter a chance de ganhar um jogo de tabuleiro que queria. Quando sua vez chegou, o funcionário disse O que tem seis faces, mas não usa maquiagem. Tem 21 olhos, mas não vê. O Marcos respirou aliviado quando ouviu o enigma. E assim que respondeu, ganhou o jogo. Qual foi a resposta dele? O Dado As maçãs indivisíveis O Paulo saiu para colher maçãs com sua irmã. E na volta, eles encontraram com os seus quatro primos. Havia apenas cinco maçãs na cesta. E o Paulo tinha que dividi-las igualmente entre sua irmã e seus primos. Mas tinha que sobrar uma maçã na cesta que ele estava levando para casa. Como ele dividirá as maçãs? Ele pode dar quatro maçãs para seus primos, deixar uma na cesta para sua irmã e voltar para casa com ela. A nova loja de varejo A amiga do João, a Suzana, abriu uma loja de varejo e bolou um novo método de colocar preço em seus produtos. Uma gravata custa 35 reais, um blazer 30 reais, um cinto 25 reais e um boné 20 reais. Seguindo essa linha de raciocínio, quanto custaria uma sandália? 40 reais Ela está cobrando 5 reais por cada letra do nome da peça de vestuário. A macieira O Simão ganhou o título de pessoa mais inteligente da cidade. Um dia, ele acordou dentro do porão de um cientista maluco, já vi isso antes, que queria provar que o Simão estava colando em todas as provas. Então o cara fez uma live em suas mídias sociais para mostrar a todos que tinha razão. O cientista disse Muito bem, Simão, vou fazer uma simples questão matemática. Um agricultor tem um pomar de maçãs em sua propriedade e vende as frutas para um sacolão da cidade. No domingo, o dono do sacolão ligou para o agricultor para saber quantas frutas ele entregaria na segunda-feira. O agricultor sabe que tem 26 macieiras em seu pomar. Cada pé de maçã tem 15 troncos. Cada tronco, 8 galhos. E cada galho, uma fruta. Quantas laranjas o agricultor vai entregar? O Simão disse a resposta certa imediatamente. Você sabe quantas? Nenhuma, disse o Simão. Macieiras só produzem maçãs e não laranjas. Uau! A festa deu errado. O Jadson, o Márcio, a Suzana e o Eduardo estavam festejando na casa do Eduardo. No dia seguinte, o anfitrião foi encontrado inconsciente e nenhum dos três amigos sabia dizer o que tinha acontecido com ele. Quando os policiais apareceram, encontraram um bilhete pregado ao lado do calendário do Eduardo. Lá estava escrito 7, 8, 12, 9, 10, 11. Depois de ler isso, o detetive soube na hora quem era o culpado. Quem será? Foi o Jadson. O bilhete estava ao lado do calendário. Pegue os números, transforme-os em meses, pegue as primeiras letras e você terá o nome do Jadson. Onde a Maria está? A Sara e a Jamile estão passando o fim de semana na casa da Maria. No sábado, elas foram dormir tarde. Quando acordaram no dia seguinte, a Maria havia desaparecido. Ela deixou um bilhete na mesinha de cabeceira, onde estava escrito Venham me encontrar aqui, Y-A-T-R-A-P. Para que lugar o bilhete está apontando? Uma cidade? Uma montanha? Uma floresta? Ou uma ilha? Para uma cidade? Se desembaralhar as letras, você encontrará a palavra PARA TI. A porta certa? O Márcio estava dirigindo a via 7 horas em uma rodovia, quando o pneu do carro estourou. Ele ligou para o socorro e disseram que o conserto ficaria em 200 reais. O Márcio ficou furioso. Além de estar com sede e faminto, não tinha dinheiro algum. À sua frente, enquanto ainda estava sentado dentro do carro, três portas surgiram, cada uma com uma placa que indicava sua direção. A primeira estava cheia de comida, hambúrgueres, espaguete, lagosta e pizzas. A segunda estava lotada de bebidas, de energéticos a refrigerantes e chás gelados. A terceira porta tinha 1 milhão de reais em dinheiro. Qual porta o Márcio deve abrir primeiro? A porta do carro! Ha! Quem pegou o carro? O Mendonça voltou para casa após passar três semanas curtindo férias, mas seu carro não estava lá. Ele deixou três de seus funcionários cuidando da casa, mas nenhum estava lá quando chegou. Para pegá-los desprevenidos, fez uma videochamada com cada um. O Sérgio diz que estava dentro do ônibus, voltando para casa após ter passado a noite fora. O Jorge diz que estava indo para a escola, mas que poderia voltar para ajudá-lo a encontrar o carro. O Cristiano diz que tinha acabado de chegar em seu quarto de hotel na Itália e que não tinha ideia do que havia acontecido com o veículo. O Mendonça soube na hora quem estava mentindo. O Cristiano, o relógio atrás dele, mostrava a mesma hora do relógio de seu celular. Ele não estava na Itália coisa nenhuma. O caminho certo O Lucas estava escalando montanhas e, depois de dois dias, acabou se perdendo. Ele se deparou com dois caminhos. Um levava a uma cidade vizinha e o outro o deixaria mais perdido ainda. Há duas garotas gêmeas lá, que sabem qual caminho leva a cidade. O Lucas só pode fazer uma pergunta, mas tem outro porém. Uma das garotas sempre mente e a outra sempre diz a verdade, mas ele não sabe qual delas é confiável. 25 minutos depois, o Lucas chegou na cidade vizinha. O que ele perguntou para as garotas? Se eu perguntar a sua irmã qual é o caminho certo, qual deles ela me mostrará? As duas vão apontar para a mesma direção, o que significa que o Lucas pegou o caminho que elas não apontaram. Onde ele está se escondendo? O João fugiu da prisão no sábado. Os policiais patrulharam a cidade, onde ele esteve pela última vez. Até que encontraram uma pista. Um vizinho o viu entrando em uma das três casas, mas não se lembrava em qual delas. A polícia deu uma olhada de perto nas casas e acabou prendendo o João. Como eles encontraram a casa certa? É a última da direita. O carro está virado para a rua. Uma artimanha comum que os criminosos usam para fugir sem perder tempo. Onde ela está morando? A Bia deixou a casa de sua mãe após as duas brigarem feio. A mãe queria saber para onde sua filha estava indo. Mas quando chegou em casa após o trabalho na terça-feira, a Bia ainda não tinha voltado. A Bia não tinha celular. E sua mãe não sabia para onde ela tinha ido. Duas horas depois, descobriu o paradeiro da filha. Como? A mãe descou o último número no celular e disse para a pessoa do outro lado da linha que tinha ganhado um sorteio. Mas que, para entregar o prêmio, precisava do nome e endereço dela para fazer a entrega. Qual é a porta certa? O Sandro é um arqueólogo que invadiu algumas cavernas subterrâneas no Egito. Quando os guardas o viram, começaram a persegui-lo. Ele correu mais rápido que podia e, adivinha? Se deparou com três portas. Atrás da primeira, havia quatro crocodilos agressivos. Atrás da segunda, tinha um dispositivo explosivo que explodiria em cinco minutos. E atrás da terceira porta, havia um poço de água suja, cheio de bactérias e parasitas. Qual porta ele deve escolher? A segunda, mas como os guardas estavam vindo muito rápido, ele deve mudar o explosivo para a sala dos crocodilos. E depois, correr para não ser pego. A mala perdida A Joana e o Nélio voltaram de suas férias no Havaí. Mas quando chegaram ao aeroporto, descobriram que uma de suas malas havia desaparecido. De duas uma, ou ela tinha sido extraviada ou roubada por alguém. A mala tinha um cadeado. Quando a segurança do aeroporto apareceu, interrogaram três pessoas que tinham álibis bastante convincentes. O comissário de bordo diz que tinha vasculhado o avião e não encontrou mala alguma. O capitão diz que a mala provavelmente havia sido esquecida no Havaí, mas ninguém conseguiria abri-la, já que estava trancada com o cadeado. O segurança do aeroporto diz que ele tinha acabado de ligar para o aeroporto do Havaí e ninguém sabia o que havia acontecido. Após ouvir os depoimentos, a polícia prendeu o capitão. Por quê? Ele sabia que a mala estava trancada com o cadeado, mas ninguém havia lhe dito isso. O apartamento da Sônia foi arrombado um dia antes do Halloween. Quando ela chegou do trabalho e se deparou com aquela bagunça, ligou para a polícia. A porta não tinha nenhum sinal de arrombamento, só a janela que estava aberta. Os detetives interrogaram três dos vizinhos dela. A dona Ruth estava tricotando um par de luvas para sua bisneta. O Miguel diz que trabalhou em um turno de 14 horas no dia anterior e, por isso, passou o dia inteiro dormindo. O Denis diz que tinha quebrado a perna e que não saía de casa havia três semanas. A polícia soube na hora quem era o culpado. Era o Miguel. Ele era o único que era capaz de pular a janela. Peraí, você acha que a vovozinha não conseguiria fazer isso? De repente, ela faz até burpees. Hum. O Eduardo e o Silvio são melhores amigos. O Eduardo mora com sua esposa Lea e o Silvio mora sozinho. Você consegue identificar a casa do Silvio? Tem um bilhete de amor na geladeira da cozinha da direita. Portanto, o Silvio mora na cozinha da esquerda. O Eduardo está furioso porque a Lea limpou seu escritório em casa sem permissão. Você consegue identificar cinco mudanças? Aqui estão elas. Muitos vizinhos se reúnem para a venda de garagem do Eduardo. Um deles é um robô. Você consegue adivinhar quem? Este senhor. O Silvio está visitando uma praça de alimentação e encontra duas padarias semelhantes. Você consegue identificar cinco diferenças entre elas? E quanto a essas hamburguerias? Você consegue encontrar dez diferenças? Aqui estão elas. Você consegue identificar um erro neste menu? Atum não é um sorvete. E quanto a este menu de café? Tem algum erro? As coberturas gratuitas têm preço. O Silvio trabalha em uma agência que realiza investigações super secretas. Eles estão procurando pessoas com superpoderes em todo o planeta. Um dia, um usuário anônimo invadiu o sistema corporativo onde todos os dados estavam armazenados. O Silvio encontra três suspeitos capazes de cometer tais crimes e os interroga. Ele faz apenas uma pergunta. O que você conseguiu descobrir quando roubou os dados? O Billy diz. Não cometo esse tipo de crime há 15 anos. Não quero voltar para a prisão. A Ana diz. Eu ia roubar seus dados, mas mudei de ideia. Vocês não tinham nenhuma informação valiosa. Ninguém vai acreditar em super-heróis. E o Lucas responde. Se eu tivesse cometido um crime desses, teria coberto todos os rastros. Quem está mentindo? A Ana. Ela não poderia saber das informações secretas sem invadir o sistema deles. O Silvio está visitando um desfile de moda. Ele recebeu uma pista de que uma dessas modelos pode ser um robô. Você consegue adivinhar quem? O Silvio está visitando um desfile de moda. A segunda senhora. Ela tem uma entrada USB no pescoço. A modelo robô Nina é muito famosa. E ninguém sabe que ela não é humana. O Silvio a convida para ir ao seu escritório. A Nina confessa. Eu vim de outro planeta para estudar o comportamento humano. Infelizmente, alguém gravou seu interrogatório secreto e o publicou online. Apenas quatro pessoas estavam no escritório naquele momento. O Silvio questiona um por um. Ricardo, o faxineiro, diz. Eu estava aspirando o quinto andar e não consegui ouvir nada. Mia, a gerente, diz. Sou uma grande fã da Nina, embora ela não seja humana. Eu nunca a deixaria em uma situação como essa. E o guarda, Beto, diz. Não ouvi a conversa de vocês. Estava assistindo a um jogo de futebol com o meu fone de ouvido. Quem está mentindo? O Ricardo, o escritório, é em um prédio de quatro andares. A Nina convida o Silvio para jantar. Ela mora em uma grande casa circular com uma empregada, um mordomo e um jardineiro. A Nina vai para seu quarto trocar de roupa. De repente, o Silvio ouve seus gritos e corre até ela. Oh, não! Alguém arrombou meu cofre e roubou meu colar de diamantes! O Silvio interroga a equipe. O mordomo diz que estava organizando a biblioteca. A empregada diz que estava tirando pó dos cantos. E o jardineiro diz que estava regando as rosas. Quem está mentindo? A empregada. Ela estava tirando pó dos cantos, mas a Nina mora em uma casa circular, portanto não tem cantos. O Silvio convida a Nina para um restaurante chique para desmentir os rumores de que ela é um robô. Você consegue identificar algum erro neste cardápio? Eles confundiram Romã com carne. Um garçom traz o pedido. O Silvio sai da mesa para lavar as mãos e retorna em dois minutos. Você consegue identificar cinco mudanças? Aqui estão elas. A Nina escorrega e cai no chão. Agora, ela precisa substituir um fragmento quebrado em seu corpo o mais rápido possível. O Silvio a leva para um laboratório secreto. Eles precisam digitar um código de três dígitos para abrir a porta. Ele começa a procurar pistas e percebe algumas dicas escritas na parede. Mas o último dígito foi apagado. Você pode ajudá-los a decifrar a senha? Os dígitos indicam o número de pontos de interseção das linhas. Portanto, o último dígito é quatro. Eles abrem a porta e entram em um corredor espaçoso. Uma nota na parede diz. O laboratório está atrás da porta roxa. Você pode ajudá-los a encontrar a porta roxa? A primeira porta é de madeira, mas tem uma inscrição e uma seta indicando que a porta roxa está à direita. A segunda porta é pintada de azul e vermelho, então não se encaixa. Vamos dar uma olhada mais de perto na terceira porta. Há uma cor roxa sob a camada de tinta amarela. Portanto, eles devem escolher essa porta. A Nina dá uma festa em sua casa e convida o Silvio. Ele recebe uma mensagem anônima. Há um lobisomem entre os convidados. Você consegue encontrar essa pessoa? A primeira senhora está usando unhas muito longas e o segundo rapaz tem uma barba pesada. Mas isso não prova nada. Vamos dar uma olhada na terceira senhora. Ela está tentando esconder seus olhos de lobo amarelos e brilhantes sob seus óculos de sol elegantes. Na cozinha, o Silvio encontra três chefes preparando refeições deliciosas. Um deles é um criminoso. Você consegue adivinhar quem? A terceira senhora. Ela está adicionando fragmentos de vidro à comida. O Silvio chama a polícia e eles prendem a terceira chefe. Ela confessa que um dos convidados, o José, a subornou. Ele pediu que ela colocasse vidro no prato do Silvio. Mas há três Josés na festa. O policial lhes faz apenas uma pergunta. De onde você conhece o Silvio? O José 1 diz. Sou um bilionário. Não respondo a pergunta sem meu advogado. O José 2 diz. Eu só vim aqui para ver a Nina porque ela é minha paixão. Nunca vi o Silvio antes. E o José 3 diz. O Silvio e eu estudamos na mesma faculdade. Não o vejo há muitos anos. Mas hoje nos encontramos por acaso. Quem está mentindo? O José 1. Ele está usando uma camisa Gucci falsa. É improvável que ele seja um bilionário. No dia seguinte, o Silvio acorda em um porão empoeirado. Uma voz assustadora diz que ele pode passar por uma dessas três portas. Atrás da primeira porta tem um tanque com crocodilos. Atrás da segunda porta estão escondidas selvas cheias de animais selvagens. E tem uma baleia azul gigante atrás da terceira porta. Ela pode engolir facilmente um ser humano adulto. Qual porta é mais ou menos segura? O Silvio deve escolher a terceira porta. As baleias não podem sobreviver sem água. Portanto, não se trata de uma ameaça. O Silvio retorna ao seu escritório e descobre que alguém roubou a roupa de super-herói mais cara do laboratório. Apenas três pessoas sabiam da existência desse artefato e tinham a chave. A Mia, o Billy e a Rose. O Silvio questiona a todos. A Mia diz Eu não estava me sentindo muito bem ontem, então fui para casa mais cedo. O Billy diz Tranquei o escritório às 22 horas e levei minha chave comigo. E a Rose diz Realizei os testes técnicos da roupa à tarde. Depois disso, eu a tranquei e fui embora. Quem roubou a roupa? A Mia, ela está usando uma fantasia de super-herói por baixo da roupa. O Silvio faz um acordo com o Mia. Se eu escrever seu peso exato em um pedaço de papel, você devolverá a roupa. A Mia concorda e dá ao Silvio um pedaço de papel e uma caneta. Em um minuto, ela devolve a roupa. O que o Silvio fez? O Silvio fez Ele fez literalmente o que disse. Ele escreveu a frase Seu peso exato no papel. O Silvio precisa encontrar novos investidores para sua agência. Por isso, está se reunindo com três pessoas e cada uma delas lhe oferece um acordo. A Melina diz Eu costumava ter superpoderes únicos quando era pequena, mas não os desenvolvi. Agora estou velha e rica e quero investir em seu laboratório para ajudar pessoas como eu. A Carla diz Meus pais me deixaram bilhões de dólares. Quero investir em projetos progressistas. E o Alfredo diz Olha, eu posso ajudar você a desenvolver sua agência, mas quero ter o controle acionário e contratar minha própria equipe. Um deles está mentindo. Você consegue adivinhar quem? Dê uma olhada mais de perto na mão de Melina. Ela é um robô. Assim, sua história é uma mentira, pois os robôs não envelhecem. Você está pronto para uma nova jornada de detetive? Então aperte os cintos e vamos nessa! Maria estava caminhando pelo parque quando avistou um gatinho faminto. A mulher resolveu dividir seu lanche com um animal. Infelizmente, havia um riacho entre ela e o bichano. Ela se agachou para chamar a atenção do gato e mostrou a comida. O animal não estava ao lado dela em nenhum momento. Não havia ponte sobre o riacho e, mesmo assim, o gato não estava molhado. Como isso é possível? Era inverno e o riacho estava congelado. Em um lago, há um canteiro de Vitórias-Régeas. Todos os dias, o canteiro dobra de tamanho. Se leva 48 dias para cobrir todo o lago, quanto tempo levará para cobrir metade do lago? Se ele dobra de tamanho todos os dias, no 47º dia, terá metade do tamanho do 48º dia. Kenneth estava com fome e encontrou uma boa lachonete que servia hambúrgueres. Assim, comprou um lanche. Depois que um garçom lhe trouxe o pedido, Kenneth foi ao banheiro lavar as mãos. Mas quando voltou, seu hambúrguer havia sumido. O cara olhou ao redor na lanchonete e entendeu quem havia levado seu almoço. Você sabe o que aconteceu? É a jovem com o cachorro farejando. Se ela estivesse apenas tomando café, que é o que ela finge fazer, o cachorro não estaria tão interessado nela. Olhe para esses dois caras. Um é grande e corpulento, e o outro é baixo e magro. Eles estão em um café bebendo bebidas idênticas. O mais baixo engole a bebida de uma vez só e vai embora. O outro bebe lentamente. Em seguida, ele cai no chão e é levado para um hospital. Você pode explicar por que isso aconteceu se eles tomaram as mesmas bebidas? As bebidas continham cubos de gelo envenenados. O homem que gostou da bebida deu tempo para que esses cubos de gelo derretessem e liberassem o veneno, enquanto o outro homem não. Um sheik árabe disse a seus dois filhos que eles deveriam correr com seus camelos até uma cidade distante para ver quem herdaria sua fortuna. Aquele cujo camelo chegasse por último venceria. Depois de vagar sem rumo por dias, os irmãos pediram conselhos a um sábio. Após ouvir sua opinião, eles montaram os camelos e correram mais rápido que puderam para seu destino. O que o homem disse a eles? O sábio disse para trocarem seus camelos. Olhe para esses dois caras. Eles estão vestindo roupas semelhantes. Ambos segurando xícaras de café. Em geral, parecem estar perfeitamente bem. Mas um deles é um lobisomem disfarçado. Qual? Olhe para o cara à direita. Há marcas estranhas na borda de seu copo foram deixadas por suas presas. Além disso, suas pupilas são pouco alongadas. E há um desenho de pegada na sacola plástica que ele está segurando. É uma loja especial para lobisomens? No aeroporto, um viajante furioso alegou que o conteúdo de sua bagagem havia desaparecido. Quando peguei minha mala, ela estava vazia. Quero a compensação do que perdi. Depois de verificar as informações do passageiro, a segurança do aeroporto descobriu que ele havia, de fato, saído de Londres com uma mala pesada. E agora, sua bolsa estava vazia e um pouco molhada. A situação toda era suspeita. Você consegue descobrir o que aconteceu? O passageiro deixou Londres com uma mala cheia de gelo. Durante o voo, o gelo derreteu e o homem exigiu uma indenização pelos pertences perdidos. Matthew comprou um novo smartphone e uma capa. Ele pagou 510 dólares. O aparelho custou 500 dólares a mais que a capa. Quanto Matthew pagou pelo telefone? Ele pagou 505 dólares. Ontem à noite, em uma lua cheia, várias pessoas desapareceram na cidade. Os moradores acreditam que o sequestrador era um lobisomem e você está convidado a investigar esse caso. Existem três suspeitos. Jack, Levi e Luke. Mas todos têm álibis. Jack estava andando com sua namorada perto do rio. Levi estava escolhendo um anel de prata no shopping. E Luke, que é guarda do museu, estava trabalhando no turno da noite. Qual cara é culpado? Jack estava andando na lua cheia e não se transformou em um lobisomem. Levi não tinha medo de usar anéis de prata. O lobisomem e potencial sequestrador é Luke. O assistente do detetive Black, Josh, estava atrasado para o trabalho. Ao chegar, contou ao patrão a seguinte história. Eu estava dirigindo pela rodovia quando vi um homem inconsciente caído no lado esquerdo da estrada. Peguei-o e levei-o ao hospital mais próximo. Finalmente, ele recuperou a consciência e me disse que havia sido empurrado para fora de um veículo em movimento. Mas a bolsa, com todo o seu dinheiro e seus documentos, foi deixada lá dentro. Estranhamente. O detetive Black disse a Josh que o homem mentiu. Como ele descobriu isso? Se o homem realmente tivesse sido empurrado para fora do carro, estaria caído do lado direito da estrada, não do esquerdo. Criminosos pegaram três homens e os trancaram em um porão com apenas uma janela. Os homens decidiram que pelo menos um deles precisava escapar e avisar a polícia. Eles se apoiaram nos ombros uns dos outros, mas o de cima ainda não conseguia alcançar a janela. Então deram um jeito e um deles conseguiu escapar. Você consegue descobrir o que eles fizeram? O mais alto deles subiu no topo. Como proporcionalmente esse homem também tinha braços mais compridos, conseguiu alcançar a janela. Você está em uma sala sem janelas. Há três portas que saem da sala. De repente uma grande tela na parede se acende. Você lê. Atrás de cada uma dessas portas há algum perigo. A primeira porta leva a um deserto escaldante. Vários passos e o sol vai queimá-lo. Atrás da segunda porta há um crocodilo faminto que não come há um ano. E a terceira porta esconde uma piscina com água gelada. Para chegar à liberdade você terá que nadar através dela. Qual porta você deve escolher para sobreviver? os jacarés podem realmente ficar sem comida por até três anos o que significa que a criatura atrás da segunda porta está com fome e é perigosa. Água gelada pode causar choque térmico em um nadador despreparado. É por isso que você deve escolher a primeira porta. Por ali só é preciso esperar o sol se pôr e caminhar pelo deserto. James foi a um café mas quando a garçonete lhe trouxe o copo ele encontrou uma mosca na bebida. Ele chamou a garçonete e pediu que ela trouxesse outro café. Ela fez isso mas quando James tomou um gole ficou muito bravo e pediu para chamar o gerente. Ele reclamou que a garçonete havia trazido o mesmo café como ele percebeu isso. O café ainda estava doce porque James já havia colocado açúcar em sua primeira xícara antes de encontrar a mosca. A Helena é uma alpinista. Ela está arrumando suas coisas para fazer uma expedição ao Everest. Você está vendo algum objeto que ela não vai usar na viagem? É pouco provável que ela precisará destes salto-altos nas montanhas. Este vaso frágil também será inútil durante a escalada. A Helena pede um táxi para ir para o aeroporto. Ela está usando este app. Há quatro carros livres no bairro dela mas só um deles conseguirá pegar a moça em casa. Você sabe dizer qual? O terceiro carro. A Helena chega ao aeroporto. Ela dá uma olhada na passagem e desmaia. Por que será? O nome do aeroporto da passagem não é o mesmo do aeroporto no qual ela está. A Helena precisa ir para o aeroporto certo o mais rápido possível. estes dois motoristas estão prontos para levá-la. Qual deles chegará ao destino dela mais rápido? Apesar de o segundo carro parecer ser mais caro e chique um de seus pneus está vazio então a Helena deve escolher o primeiro motorista. Finalmente a Helena embarca no avião. Ela adormece pouco depois. Ao acordar algum tempo depois percebe que seu celular foi roubado. Ela indaga três suspeitos. O Bruno diz Eu estava assistindo a um filme na última hora nem olhei para os lados sinto muito. O Júlio diz Eu estava dormindo até você me acordar. E a Sheila diz Tenho medo de voar então estava ouvindo músicas calmantes com os olhos fechados. E aí qual deles roubou o celular da Helena? Ninguém. Ela o deixou cair bem aqui. Viu só? É hora do jantar. O Júlio oferece dar sua sobremesa para a Helena caso ela consiga adivinhar a data de nascimento dele. Aqui está a pista. Antes de ontem o Júlio tinha 52 anos e no ano que vem ele terá 55 anos. Ajude a Helena a solucionar esse mistério. Hoje é 1º de janeiro e o aniversário do Júlio foi no dia 31 de dezembro. Então ele tinha 52 no dia 30 de dezembro. Aí fez 53 no dia 31 de dezembro. Neste ano ele fará 54 e no ano que vem 55. Finalmente a Helena aterrissa no Nepal. Ela vai pegar sua bagagem na esteira e avista três coisas estranhas. Você também as viu? Tem um cachorro dentro desta mala. Animais geralmente não são transportados dentro de bagagem. Esta mala aqui não tem rodinhas e está flutuando no ar. E estes barcos estão do lado de fora junto com os aviões. A Helena chega ao ponto de encontro dos alpinistas em um restaurante. Mas não tem ninguém lá. A moça da limpeza diz Eu estava ocupada lavando o banheiro acabei de voltar não vi ninguém. O vigilante diz Oh, sim o encontro foi remarcado para amanhã com certeza. E o garçom diz Fiquei aqui o tempo todo e não vi nenhum grupo de turistas. Qual deles está mentindo? O vigilante veja só esta placa o encontro está acontecendo no terraço é por isso que eles não viram nenhum turista por ali. A caminho do terraço a Helena viu uma mulher que estava limpando uma janela do décimo andar. De repente ela escorregou e caiu. Ela não tinha nenhum equipamento de segurança e nada para amortecer sua queda. Porém ela não se machucou. Como isso é possível? A mulher estava limpando a parte de dentro da janela. Finalmente a Helena se encontra com seu grupo de alpinistas mas uma destas pessoas é um impostor adivinhe quem? Este cara tem tentáculos em vez de mãos ele definitivamente não é deste planeta. A Helena vai para uma expedição com o grupo ela para para tirar algumas fotos e se perde. Depois de um tempo a jovem encontra três estradas que levam a próxima vila perto da montanha mas todos os caminhos escondem algum perigo. Tem um leopardo das neves caminhando no primeiro caminho. Tem uma junta de iaques no segundo caminho. E o terceiro caminho leva a uma região com risco de avalanche. Qualquer movimento pode fazer a neve descer. Qual caminho é menos arriscado? A Helena deve escolher o segundo caminho. Apesar desses iaques parecerem muito assustadores eles são simpáticos comedores de plantas. A Helena vai para uma pousada que fica ali perto. Ela deixa suas bagagens no quarto e sai para fazer um passeio pelo vilarejo. Após um tempo ela volta e descobre que seu passaporte foi roubado. A jovem liga para o xerife e ele interroga quatro suspeitos. O gerente da pousada diz eu estava recebendo um grupo de turistas que acabou de chegar não vi ninguém suspeito. O proprietário da pousada diz passei o dia todo desentupindo o banheiro. O jardineiro diz nem entrei na pousada hoje eu estava arregando as rosas do jardim. E o zelador diz eu estava ocupado alimentando os peixes na recepção não vi nada suspeito. Qual deles está mentindo? O zelador você está vendo algum aquário na recepção? A Helena vai ao restaurante do vilarejo. O cozinheiro oferece um cardápio com três refeições. Ajude a moça a escolher a opção mais segura. Tem uma minhoca neste macarrão instantâneo e há muitas moscas voando ao redor deste arroz. Ele provavelmente não é muito fresco. É melhor a Helena comer este sanduíche. Lucas, um guia turístico, está acompanhando a Helena em sua viagem. No caminho ele sugere fazer uma visita nas cavernas mágicas. A Helena topa, mas ela acaba se perdendo dentro de uma das cavernas. Ela fica vagando sem rumo e encontra três túneis. Tem um portal para o sol no primeiro túnel. Tem uma caixa com uma pedra mágica antiga no segundo túnel. Essa pedra amaldiçoa qualquer um que olhar para ela. Por fim, o terceiro túnel esconde um monte de escorpiões venenosos. Qual o caminho a Helena deve escolher para sobreviver? O segundo, a pedra está trancada dentro da caixa, então é só a Helena não abri-la. A Helena precisa atravessar este pântano tóxico para continuar sua viagem. A única forma de fazer isso é saltando de uma pedra para outra. Ajude ela a escolher a última pedra com sabedoria. cada pedra tem um número específico 1, 5, 9, 13, 17, 21. Essa sequência é formada de 4 em 4 números, então a última pedra deve ser a 25 e não a 27. A Helena continua sua jornada e encontra este aviso estranho gravado em uma pedra. Ajude ela a decifrar o significado desse código. A seta está apontando para a direita. Essa mensagem está espelhada. Se o o pote está à direita significa que o topo está à esquerda. Agora a Helena sabe a direção certa. O tempo está ficando nublado. Vai chover daqui a pouco. A Helena decide se esconder em uma das três cavernas para comer alguma coisa. Você pode ajudá-la a escolher o local mais seguro para se sentar? Observe os rastros. A primeira caverna provavelmente abriga uma família de ursos. A mãe urso pode ficar curiosa se alguém mexer com seus filhotes. Na segunda caverna está claro que um ser humano entrou e saiu de lá, o que é animador. Agora vamos ver a terceira caverna. Um homem entrou e não saiu dela. Então a Helena deve escolher a segunda caverna. Finalmente a Helena chega ao topo da montanha. De repente um mago bondoso surgiu e a cumprimentou. Ele sugeriu que a Helena fosse para o mundo da magia. Ele disse vou mostrar os portões vou mostrar os portões caso você consiga resolver o meu enigma então ouça com cuidado sou muito frágil e até dizer o meu nome pode me quebrar. Quem sou eu? E aí você tem ideia do que possa ser? A resposta certa é o silêncio. O mago mostra os portões para a Helena. Há três portas mas só uma leva ao mundo da magia. Ajude a moça a descobrir qual. só o segundo caminho leva ao destino final. Tchauzinho.